Pô pessoal, a única experiência que nos resta é a 661 fazer um estrago aqui nesse 1920x1080, velho. Nossa! Clipa eu, mano! E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou o Luguin e hoje eu resolvi fazer um negócio diferente no CSGO. Eu resolvi jogar um competitivo na melhor resolução possível aqui no meu PC, que é 1920x1080 e nos melhores gráficos, então eu coloquei tudo no máximo. Geralmente eu jogo o CSGO aí no 4x3, 1024x768, tudo no mínimo, então pra mim vai ser meio estranho fazer esse vídeo aí jogando tudo no máximo, mas eu pretendo fazer outras vezes aí um vídeo igual esse aqui que eu tô gravando pra mostrar as skins aí do meu inventário numa resolução insana e um gráfico insano. Então se você quiser mais vezes, deixa aí esse likezão, comenta aí embaixo alguma coisa legal e manda esse vídeo pra um amigo seu. Vamos que vamos pro competitivo. Então vamos lá pessoal, geralmente, né, ou na verdade 99% das vezes, eu jogo o CSGO nesse gráfico. que tá aqui, que é o 1024x768, tudo no mínimo. Então vamos fazer aí as alterações visuais, só pra vocês já verem como é que vai mudar aí o nosso jogo, mano. Vai ficar, tipo assim, completamente, completamente diferente. Beleza, e num passe de mágica estamos aí no 16x9, 1920x1080, com tudo no máximo, inclusive um negócio que chama desfoque de movimento, tá ligado? Que é uma parada que, tipo, raramente eu uso... Mano, nossa! Galera, eu vou ter que dar uma treinada, cara, porque, tipo assim, muda totalmente a sensibilidade, cara. De ir pro 4x3x16x9, muda totalmente a sensibilidade, cara, é muito diferente. Beleza, pessoal, puxamos aqui já uma partidinha, eu vou jogar na GC, beleza? E a gente vai jogar Dust 2, meus amigos. Dust 2, 1920x1080, tudo no máximo. Ah, meu Deus do céu! O legal é que as skins estão, né, mano, maravilhosas, velho. Só que, rapaz, é difícil. A principal dificuldade tá sendo a minha sensibilidade, porque como eu jogo 4x3, tipo assim, a sensibilidade horizontal é meio diferente, mano, tá ligado? Do que a 16x9, velho, não sei, mano. A vertical até que é normal, tá? Pra mim é normal, é tranquilo, controlar o spray e tal. Só que a horizontal parece que ela mexe muito pouco, mano. Eu tô louco pra chegar logo o segundo half, mano, no TR, pra gente comprar a 661, velho. Vai ser muito lindo, mano. Vai ser muito bonito, de verdade. Beleza, galera, tamo live, tamo 1920, tamo 1080, tamo tudo no máximo pra provar pra vocês que eu não esqueci de ativar nada. Nossa, mano, na verdade eu esqueci, esqueci sim de ativar o anti-serrilhado, mas agora ativamos. Nossa, cara, a faca tá bonita, hein, mano? Cê é doido, bichão. Olha como é que a faca tá sensacional, velho. A faca e a luva, mano. Cê tá maluco, fica muito bonito. Tome, lambida. E tome lambi... Opa! Opa! Boa! Cê tá louco, fi. Olha como é que tá lindo esse jogo, mano. Nossa, esse vídeo aqui vai ser até um pouco mais longo. Pra vocês poderem apreciar skin por skin nesse gráfico maravilhoso. Simbora, mano. Nossa, tá tudo muito estranho. Bom, primeiro round. Os caras vão estourar B. Dust 2, mano. Dust 2. Opa! Que é outra? Todo pulante no meio, igual um doido. Nossa, mano. Nossa. Dá um pause aqui, guys. Só pra dar um check, mano. Só pra dar um check no Full HD. Nossa. O lado TR... O lado TR vai ser insano, hein, mano. Bom, eu já vou mandar aqui uma hall, mano. E acho que eu fiquei no fundo, né? Então bora. Mandar uma hallzinha logo, porque a gente tá com o gráfico massa, né, mano? Vamos comprar só skin massa. Vazou fora. Nossa, mas olha como é que o posicionamento de mira vai tudo errado, mano. Eu achei que eu tava mirado certinho. Tava mirado totalmente pra direita, mano. Tem um no fundo. Vai vazar, mano. Pegaram uma B. Não é bom isso. Tem varanda? Passa na varanda, acho. Nossa, gente. Varanda. O cara me matou pulando, mano. Não dá pra eu estourar aqui. Eu não tô com a mira em dia, mano. Olha lá. Tá tudo errado, cara. 16 por 9, cara. Tudo errado, cara. Tem fundo. Harguei o fundo. Tem pro escuro também. Tô com a B agora. Tem um cara aqui, ó. C4 tá aqui no fundo. C4 tá no fundo. Tira a cara roxa. Tira a cara roxa. Vamos trocar aqui, ó. Varanda já. Ninguém falou nada de varanda pra mim, gente. Meu Deus do céu. O cara vazou fora aqui. Pega o pé aqui. Pega o pé. Carro. Carro. Matei o carro já. Tem varanda ainda. Caralho, mano. Mas tem muito nego varanda. Bom, mano. Já que a gente tá aí em... 1920x1080, eu queria puxar uma WP e tal. Os caras puxaram agora. Vamos ver se na próxima a gente consegue... A gente consegue puxar aí no próximo round quando tiver grana. Não exatamente no próximo, no próximo, né? Porque eu ainda vou estar meio quebrado. Comprei muita coisa. Negócio é não agressivar muito, mano. Jogando com esse gráfico aqui, velho. Tô olhando varanda. Tô olhando varanda. Tem pro meio. Ah, não, mano. Ah, os caras vão querer forçar B. Tem pro meio, tem pra varanda. Tem pro meio. Vários meios, vários meios, vários meios. Ah, três escuro, velho. Três escuro. Ah, cacete. Essa B é muito mole, mano. Qualquer coisinha cai, velho. Vou pegar uma por cima. Não tem kit. Nossa, mano. Ô, essa B... Mano, essa B tá caindo muito fácil, mano. Vai pra B lá, guys. Vai pra B. Ah lá, tá caindo muito fácil, B e meio, mano. Meio e B tá caindo muito fácil, mano. Pra direita do meio, mano. Acabou de entrar. Ah, mano, cacete, velho. Cai muito fácil essa porra. Pô, todo round que a gente perdeu foi B, mano, acho. Vamos lá entrar nessa porra. Onde, onde, onde? Tô pra direita. Ah, cacete, mano. Olha lá. Pô, segurar essa B aí, mano. Estou ficando nervoso. Meio tá clear, mano. Os caras devem estar tudo fundo. É fundo. Ah, guys, dá o back. Tem que dar mais rápido esse back. Tudo fundo. Vai, vai, dá o back. Tô indo nas costas ao bunker, já. Segura eles. Aí que eu pego nas costas. Pera aí. Bunker tá clear, mano. Cara, tão tudo pra rampa. Tudo pra rampa. Barril, barril. Vai ter pro fundo, mano. Tem varanda aí. Moquei varanda. Eles desmocaram o bunker. Eles estão... Tem rampa aqui, já. Tem rampa, já. Molei o carro. Tem rampa. Ah, já subi o rampa. Os caras não dão cover. Eu não sei o que acontece. Gente. Tira a cara. Só esconde, só esconde, só esconde. Ele tem que plantar. Vocês não tem que fazer nada. Ah, gente. CT não tem que fazer nada, cara. Gente, por que vocês não esperaram o cara plantar, mano? Vocês são terra ou vocês são CT, velho? Eu vou ficar nessa B, porque só cai esse bomb, mano. Eu vou ruxar essa porra dessa B. Não quero nem saber, mano. Isso era o B, mano. Ah, olha isso. Olha isso. Como entra, mano. Os caras já estão sem respeito por causa da nossa BC tão fraca. Eles já entram foda. Pô, pessoal. Vamos agora pro Ralph TR. E, mano, essa partida foi bem tensa, tá ligado? Apesar de eu ter matado mais que qualquer um nesse jogo, mano, o time não ajudou muito. Tá difícil. Vamos ver se talvez a 661 salva esse game, cara. Nossa, a gente tá com um bote, velho. O cara quitou, mano. O cara falou assim, ah, que se foda essa porra, eu vou é quitar, mano. Ah, mano, não dá. Pô, pessoal. A única esperança que nos resta é a 661 fazer um estrago aqui nesse 1921 e 80, velho. Bora. Bora pra ganhar, mano. Bora pra arregaçar, velho. Monta num patinete e corre, mano. Bota a marcha, segunda. Foi na segundona, mano. Não foda-se. Não foda-se. Não foda-se. Eu no meio, na porta. Vamos mudar a vida. Tô no altar. Altar é meu. O escuro tá safe. É porta e buraco. Nossa. Tô olhando a saída da porta. Saiu na porta. Nossa. Clipa eu, mano. Clipa eu, mano. Clipa eu, velho. Tá maluco, hein. Segura agora, hein, mano. Depois desse clã, se vocês perder, eu vou ficar bravo. Vai, bora. Dever de vocês ganharem isso aqui. Vamos colocar um aqui. Carro, gente. Carro, gente. Ah, o cara perdeu uma K pro cara de fama, mano. Deixa eu acalar com ele. Vai ter que vir pra... Pra, mano. Vai ter três aí. Tem um no meio. Meio, meio, meio. Cuidado do escuro. É, mano. Estamos no eco. Putz, mano. 15 e 6, velho. Ah, mano. Que porra de partida, cara. Na moral, eu fiquei muito bravo, mano. Fiquei muito bravo essa partida. Os caras jogaram muito de qualquer jeito, sei lá. Na minha opinião, tá ligado? Talvez não, mano. Mas olha isso. Não tem como, velho. O bombe dos caras é muito fechado. O meu time não consegue explodir. Eles não jogam em time, mano. Um, dois, três. Crashback. Aí, executa um negócio, mas para e volta. Em vez de continuar e subir B, cara. Tá tudo errado, gente. Peguei o fone. Meio. Bom, 3x3. Nossa, mano. Não mataram o cara ali, velho. Mataram agora. 2x2. Tem um no bombe. O cara vai plantar na smoke. Não vai. Pegou o alpe e morreu para o outro. Sim, 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 sim